Oi, meu nome é Duda, eu sou aluna do Contra Mestre NADU, Itapevi, São Paulo. Hoje eu vou mostrar quatro toques. Primeiro eu vou começar com o Benguela. Agora eu vou mostrar o Angola. Agora eu vou mostrar o sombento pequeno de Angola. Agora eu vou mostrar o sombento grande da Regional. Legenda por Sônia Ruberti